Olha só quem voltou. Depois de um milhão de pedidos, depois de anos... Ninguém lembra de mim. Ninguém, ninguém vai lembrar. A realidade, quem é essa? Quem é essa? Lucas casou de novo? Quem é essa mulher? Não, mas assim, vamos ser sinceros. Tá. A Sanji, ela gravou um vídeo, acho que ano passado. Quer ver? A gente chegou a gravar um vídeo ano passado. Não, né? Umzinho só, tipo assim, aleatório. Ah, lembro, eu ainda falei assim, e eu vou voltar toda semana. Eu vou encostar no microfone. Tô falando, irmãozinho, vai ser mais um vídeo. E aí, tipo assim, agora a gente tem um ponto positivo. Nossa filha começou a escolinha. Crest, creche. É, creche, creche. Ainda tá no momento de adaptação, talvez role mais tempo pra gente. A gente não sabe como é que vai ser pra frente. Mas enquanto a gente tem tempo, a gente tem que aproveitar. Pra trazer a treinadora... A treinadora está de bola. A gente tem que aproveitar pra jogar videogame. Claro, fazer o que mais? Exato. Vamos ao jogo? Vamos. Temos aqui o draft do IFC. Tu nem jogou o IFC ainda, né? Nem sei o que é esse. Tá. Esse é um novo jogo de futebol. Eu sei, eu sei. Faça as honras. Ai, eu vou mexer aqui? É, tem que... Bom, esse aí não precisa falar. Tu sabe escolher a tática. Não tem a do diamante? É, esse aí é meio que mais do diamante, né? 3, 4, 1, 2. Você tá me incentivando a pegar essa, Lu? Não, eu não tô me incentivando nada. Hoje é meio que... Tipo assim, pra te se habituar. Porque tem cartinhas novas. Eu quero essa 4, 5, 1 ofensiva. Vai, vai. Pode escolher. Eu quero ofender hoje. Tô louco. Como é que eu faço? Você é pra x? X. Aí eu boto que sim. Olha a menina! Notem, exatamente. Ela não sabe... Quer dizer, ela sabia que tinha mulher pegar pra ler. Ela não tinha visto ainda. Ela não tinha visto ainda. Ah, então eu vou pegar a menina. Ou tem duas meninas. Tem três. Tem a Smith, tem a Pajor ou Pajor. Não sei como é que fala o nome delas. E tem a Rappinoy. Eu tô olhando pras três e vendo qual que seria a minha amiga, tipo, de automático. Eu acho que a Smith seria a minha amiga de automático. Ela tá com um sorriso, né? Todas elas são com um sorriso bonito. Sim, mas eu acho que a Smith e eu, a gente começa... Ó, meu nome é Sandra. Começa com S. A Smith começa com S também. Eu pensei que tu ia falar, tipo, meu nome é Sandra Smith. Sei lá. Não, eu acho que a gente ia ter já isso em comum e a gente ia ser amiga. Meio, 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 meio. No campo ofensivo. Ó, esse ano também a EI tá fazendo vários eventos novos. Então essas cartinhas que você tá vendo são radioativas, tá? Elas mudam o negócio de entrosamento. E aqui a gente tem uma menina também. Santos. Muito bem! Parente, parente. Tão em casa. Estamos em casa, Santos, né? Colombiana, Santos, pá. Eu não tô com a meta de fazer um time de mulher. Ah, beleza. Não é a tua meta hoje. Não. Hoje é só conhecer. Hoje é tipo freestyle. Mas eu gostei da Santos, então eu escolhi ela. Ou seja, vai fazer tipo de mulher. Eita! Vai de goleiro. Tem goleiro também, tá? Tem goleiro? Tem goleiro. Aí, ó. Ai, que legal! Tá cheio de mulher hoje. Nossa, e só gatinha, né? Não vou falar nada. Foi de vó, vó. Vó. Deixa o Icon pra trás. O pessoal... Esqueci. Não, não tem problema. Hoje é só pra te conhecer mesmo. Tá bom, eu tô te conhecendo. É só ficar bravo no comentário. Vocês vão ficar bravo no comentário que só tem menina? Deixa aí nos comentários. Ihá! Modric. Ah, Little! Little! Quem é Little? É a Little, é uma menina também. Ah, é verdade. Parente do seu irmão. Parente do meu irmão. O irmão do Lucas se chama Little. Não, se chama o apelido dele. Little, Little. Little Julian. Não, mas eu acho que eu vou pegar a Modric. Modric é bravo. É, Modric. Aí já é um cara pra dar ali uma cadência no meio campo, né? Um cara que vai... É pra mostrar que eu sei de futebol. Entendi, entendi. Todo mundo. Todo mundo tá vendo. Meio campo ofensivo? Oh! É, mas aí, Pera, temos um porém aqui. Tem uma brasileira também. Ah, Debinha. Debinha, nossa amiga, pô. Quanto tempo, Debinha. Não, conheço não. Debinha. É que o nome dela remete a algo íntimo, né? Debinha. Debinha. Pô, querendo isso aqui? Me explica isso aqui. Tá, isso aqui. Isso aqui é jogo de futebol ainda, tá? Calma lá. Tá difícil. Eles fizeram parceria... Com o He-Man? Com o Marvel. Sério? Eu acho que essa carta não é... Acho que foi só no filme passado. Aham. São os caras que eram pra ser icons, mas eles foram rebaixados. Ah. E eles são chamados de heróis agora. Entendi. Desde o filme passado. E aí eles ganharam essa carta toda especial aí. Deixa eu ver o negócio. E eles estão vivos ainda ou estão mortos? Não, tem uns vivos, outros... Nossa, se eu fosse eles eu ia reclamar todo. Eu ia se dar um E. Que coisa ridícula. Ah, é legal, pô. Como é que volta? Ah, não, pô. Tem uma... Sei lá, mó mal feita. Mas achei legalzinho. Eu gostei da Debinha. Vai ser minha amiguinha. Mas eu vou de Cacá. Porque Cacá, 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 Cacá. Cacá, né? Não tem como não escolher o Cacá, pô. Cacá. Temos aí... É muita menina mesmo, né? Tá vindo bastante menina. Sabe por que que a EA sabe que eu tô aqui sentada? Normalmente vem assim, tipo... Não, assim, eu lembro que vem bastante, parece que tá vindo mais hoje. Tipo, elas sabem que tu tá aqui. Bom, já que eu não peguei a Debinha, eu vou pegar a Laurinha. Brasileira. É, que é brasileira. Bem cara de brasileira, né? Bem cara de brasileira. Bem cara de brasileira. Cara de parça. É. Itakura. Ah, cadê a minha... Ah, tá aqui, ó. Buller. Buller menina. Buller menina e a Uben Moi. Moi. Complicado aqui, né? Complicado. Não quero Itakura, não quero Kine. Buller. Gonçalo. Uben Moi. Acho que eu vou de Uben Moi. Vai. Por que você não tá tentando lá? Tá fazendo time de menina, então. Não tô, não tô. É porque os outros não foram interessantes. Não, não chamaram atenção. Não me apeteceram. Vamos ver a lateral esquerda então. Oxe, tá cheio de menina, mano. Caraca, aquela coisa. Fala o nome dela, fala o nome dela. Caracucha. Caracucha. Carachaua. É, nem eu sei, mano. Carachaua. Carachaui. Carachaui. Tem um Gaia, tem... Ó, mais um daqueles super poderosos. Tá vendo? Que ridículo. Riz. Zinchenko e o... O nome dele é Riz. Riz. Ah, é verdade. Igual em Akotá, bordo. Vou escolher o... Esse aqui por causa do coração. É, é verdade. Fofinho, né? Tá fazendo coraçãozinho. Só love, só love. Zinchenko também. O nome dele é legal. Zinchenko. 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 Ai, ai, ai. Vamos lá. Gusto. Saco. 5 anos de idade. Tenho 10 anos de idade. 10 anos de idade. Pior que eu vi hoje uma notícia que um time do Brasil que ia contratar o saco. Saco. Tipo lá do Amazonas. Eu compraria. Saco. Eu não compraria o saco. Eu não comprei. Eu passo longe do saco. Bom, mas... Tá bom. Espero que ninguém sendo ofendido. Eu vou de... Célia. Bonita, né? E tipo assim, Célia. Não tem nome de jogadora Célia. É, não. Verdade. Porque, sei lá. Não tem, né? Se der a Binha, vai agora Célia? Célia é meio diferente, né? Passa a bola pra Célia. É. A Célia apoi a bola. Exato, exato. Agora eu duvido falar o nome dessa jogadora. É, então. O problema da série é exatamente porque não é difícil. Tem que ser difícil pra esse jogador. Fala aí. Judas. Não, não. O nome dela ali, ó. A do 82. A do 82. Gnabry. Não, a do 82. Malen. Qualquer um. Qualquer um mais fácil. Ron Jon Totric. Jon Totric. Jon Trocter? Não sei. Também não sei. Você falou com tanta... Jon Dort... Você falou com tanta... Jon Totric. Jon Totric. É, eu vou pegar a Jon, não. Pega a Jon, não, então. A gente é apelidora de Jon. Pega a do Kudos. Aí a gente vai pro... Tem outra novidade que eu não te falei ainda. Deixa aparecer que eu te falo. Ah, tá. Acho que ele já tinha aparecido. Não, já apareceu. Mas deixa aparecer uma cartinha diferente. Então fala agora que eu tô correndo. Não, porque... Agora eu vou... Nessas não temos. Então eu vou correr, então. Eu vou pegar o Mané. Mané, Mané. Aí já montou teu time pronto, titular. Tá perfeito. Vamos de reservas. É que agora, os jogadores não... Ah, apareceu um aqui. Tá, tá, tá. Eles têm habilidades especiais. Gente, coitado do Mitoma. Gente, tinha um milhão de fotos que o EA podia pegar do Mitoma. O cara não tava... Caraca, cara. Tomara que o Mitoma nunca jogue esse jogo. Coitado. Eu ficaria muito triste, Lucas. Se eu fosse... Deixa eu ver como o... Eu mandaria o e-mail pra EA. O Lucas sabe, eu sou... Eu fico brava com loja, com empresa. Eu mando e-mail. É, eu mando e-mail pra todo mundo. Eu iria reclamar. Se vocês comentarem alguma coisa que ela não gosta, eu ia mandar e-mail pra vocês. Eu vou mandar um e-mail pra EA. E vou falar assim, sacanagem com o Mitoma. Pô, o nome tão da hora, né? Mitoma. Mitoma. Mas não é por causa do nome, não, Bodo. Olha... Não, eu tô falando a foto, né? Olha aquele Bodo. Podia ser qualquer foto, qualquer foto. Ele podia... Pegar o frame ruim dele. Pô, horrível. Vou pegar o Mitoma, eu tô com pena do Mitoma. Qual era a curiosidade desse aqui, então, tá? Agora vamos... Vai, vai, continua. Quando aparecer outro, eu mostro. Que a gente acabou pulando. Era o Mitoma? Não era o Mitoma. Ah, agora dá pra ver bem. Calma, viu? Várias cartinhas boas. Tá, 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 tá. Agora, nesse EFC, os jogadores têm habilidades especiais. Certo. Como se fossem poderes, vamos dizer assim, né? Poderes. Poderes. Notam que nas cartinhas tem uma habilidadezinha do ladinho delas, ó. O Lizard Azul tem um, o Puskas. O Henrique não tem, tá vendo? Tem aqui, ó. Tem um ícone do ladinho delas. Então, são habilidades especiais. Eu tinha falado isso lá no começo, porque eu teria colocado o meu time melhor. Não, mas aí tu tá aprendendo. Hoje é só um rolezinho aqui pra te ver. Então, tipo o imã, que a bola fica no pé dele? Não tem nada. É, ele domina melhor a bola. E aí, a bateria, que ele tem mais energia. Isso. Em alguns momentos do campo, ele tem mais energia. E aí, aquele dali, é porque ele dá os rasteirinhos no chão? Ela sabe tudo. Vamos falar que é combinado, mas pior que não é. É, porque eu sou boa. Aí, agora, deixa eu mostrar um negócio. Deixa. Tu aperta aqui e vem aqui, ó, no estilo de jogo. Tá tudo aqui, ó. São todas habilidades especiais, poderes, vamos dizer assim, né? Que aí eu gosto de inventar uma coisa. Ah, é o Lizard de Guaxanin. Antecipação. Ele diz o que ele é. E quando é assim, dessa cor diferente... É porque é muito brabo. É que é o PlayStyle Plus. Esse aqui são PlayStyles e esse aqui é o Muito Brabo, que é o PlayStyle Plus. Pode escolher o teu time, treinadora. Ué, ele gosta de complicar as coisas na minha cabeça, né? Fiquei com a PlayStyle Plus, treinadora. Não, guardiola, treinadora. Sanjola. Sanjola pontuou. Ninguém vai lembrar do Sanjola. Sanjola. Se você lembra do Sanjola, você tava aqui no único vídeo que se foi falar do Sanjola. Então, esse foi do ano passado, Sanjola. Eu não lembrava, não. Vai, Sanjola. Por favor, faça a sua escolha. Vou pegar esse em sua homenagem. Luscas. É, porque lembra Luscas. Luscas. Tá bom, tá bom. Gostei, é bom. Tá bom. Esse Lizard azul, hein? Veio de novo. E agora fala o nome daquele ali do meio, ali, ó. Num cuncú? Certo. Tá certo? Aham. Ai, que bom. Vou pegar... Você vai pegar o num cuncú? Vou pegar o num cuncú. Ele é bom. Sim, tem cara de ser bom. Não, ele é bom demais. Agora, o banco de reserva dela tá vendo umas cartinhas boas. Hum. Ele agora foi péssimo, né? Falei cartinhas boas. Hum. Eu gostei do Sugawara. Aí, meio que tanto faz, né? É, tava sorrindo. É, é. Os caras nem nada a ver. Olha, ele era o militão Cafu. Cafu. Olha, tá vendo? Isso aí que eu falto mais. Nossa, o Cafu feliz, com o meu molhado. E olha a cartinha dele. É dinâmica, tá vendo? Tem ali os raioszinhos que saem atrás. É dinâmica. E nada. Mas veio a Laura Domingues e veio a Baixa também. Eu não conheço. A cara da Baixa também não ficou legal, né? Cafu. É Cafu, não tem jeito, né? Cafu também é. Se tivesse o César Sampaio. Ah, Césinha. Será que tem César Sampaio? César Sampaio. Oh, yay! Faz o icon do César Sampaio aí, yay! Meu Deus, ninguém entendeu, vai. Cantona. Também um icon? Ele é um icon. Cantona. Eu não conheço cantona. Francês, né? Eu não falo francês. Pois é. Ele é mais antigão, assim. Eu sou antiga. Ai, ai, ai. Eu não tô aguentando essas cartinhas aqui. Aí, ó. Tem um brasileiro ali, ó. Ai, não, bonita. Nome de brasileiro, né? Joelinto. 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 Vou chamar Joelindo agora. Joelindo. De Maria. Fazia tempo, hein? De Maria, lembra? De Maria. Não, a gente falava De Bruy. De Bruy, mas de Maria tu gostava quando ele aparecia. Eu gosto dele. E olha ali, tem uma menina chamada Hank. De Hank. Jogar um monte de Recife. Porque a cartinha dela é boa. Também é dinâmica. Tem. Tem. Aí... Uh! A rainha! É, da Queen. A rainha, hein? Da Queen chegou. Eu acho que ela merecia uma cartinha icon já. Eu também acho, né? Mesmo jogando ainda. Porque, mano, a Marta é uma dos maiores. Não tem um icon dela? Não. Poxa. Acho que só depois que ela se aposentar. Ah, vamos. É o de... Hum, não sei agora. Hum, tá braba, né? Não, olha a diferença, né? Tu olha pra Murphy. Ela claramente se arrumou pra bater a foto. É, é. Maquiagem, batonzinho, cabelinho. Tá na estica ali, ó. Bonitinho. Tipo, aí ele falou, ó. A gente vai bater as fotos aí pra botar nas cartinhas. Mas eu acho que as outras pessoas também foram avisadas. Só que não são... Por exemplo, esse cara... Fizeram um bom trabalho como ela. É. Não, não são bonitas. Vou pegar a Misa. A Misa. Fui lá. Tá bom, tá bom. Gostei do nome, Misa. Ah, um amigo do Messi. Amigo do Messi? O Taylor joga no time do Messi, no Inter Miami. Ah, ele é amigo do Messi? É, amigo porque é parceiro, né, de time. Ah, então eu vou pegar o Taylor. O Taylor é amigão do Messi, pô. Camiseta rosa, né? Tá, camiseta da hora, da Inter Miami. Olha só! Ele vai ver a Sugita, hein? Ou Sugita. Sugita, né? Por que você tá tão empolgado com isso aqui? O meu time não é de menina, não, Lucas. Eu sei, mas... É misto isso aqui. É novidade, é novidade. Sinto muito Sugita, mas eu vou pegar o Ezelbo aqui. Eu pegaria o Ezelbo também. Ah, o teu time ficou bom, né? Falta um? É, falta treinador. Tem treinadora também. Vou pegar treinador. Pô, é a piorzinha, né? Que é bronze. É. Ah, vou pegar essa aqui que é ouro. Jorge Jesus, né? Fez história no Brasil. Fez? É, treinador de Flamengo. Olha só meu entrosamento, que ótimo! Não, mudou tudo agora o entrosamento. Nem vi a palavra entrosamento. Não, mudou muita coisa. Tá bom. Nem vou te explicar, mas mudou. Tá, mas não tá tão mal ali em 98, ó. 98 de classificação. É, não, não ficou. Dá pra melhorar até se tu mexer no time. O fato é... Hum. Parada é... É. Quer jogar? Não. Quer ver como é que tá a gameplay? E agora... Nem deveria me convidar. Não sei jogar. Eu fico frustrada que eu não sei jogar. Eu não faço gol, não sei correr, não sei tirar a bola. E o que tu achou do UFC, assim, das cartinhas das mulheres? Tirando aquele japonês lá, tá assim... Aham, da fatinha mitoma, mitoma. Mitoma. Tirando o mitoma, eu achei que tá tudo muito bonito. Eu achei que tá tudo muito bonito. É, gostei desse... Passa na cartinha. É, o dinâmico ali, né? É, essa luzinha aí que tá na cartinha. Tem aquelas cartinhas dos heróis. Não gostei. Tipo Marvel, não é? Achei tosco, achei tosco. Não, não curtiu. Não tá aprovado. Então vai mandar e-mail pra EA. Por causa do mitoma. Por causa do mitoma, tá. Não, eu acho que assim, dava pra fazer o que eles fizeram, mas com a qualidade melhor, não sei. Parece que fizeram inteligência artificial. Ó, a gente vai... Eu vou tentar deixar o time dela da melhor maneira possível pra ver a pontuação que tu vai conseguir. E a gente guarda essa pontuação e aí, com o passar dos vídeos, a gente vai vendo se tu consegue bater o teu recorde. Ah, tá. Beleza? Ah, porque hoje eu tava brincando, né? É, hoje é brincadeira. Eu vou botar os melhores do time titular, tá? Sem contar o entrosamento. Então a gente vai fazer aqui... Só botar a classificação geral, ó. Fuscas, Cacá, o Lumpumpu, o Lumpumpu, o Lumpu, o Lumpu, o Lumpu, o Lumpu, o Lumpu. Dá pra botar o Cacá de meio campo direito aqui, ó. Cacazinha, a renta vai lá pra esquerda. Ó, se tu pegar, olhando a numeração, classificação geral, né? Ah, botar 93, 90, 92, 90, 92, 91. Você que faz isso todos os dias. Apareceu umas cartas massas pra mim? Não, apareceu, apareceu. Bastante Icons, liga. Bota o mitoma, bota. Tá com 5 Icons, me toma? Bota o Natamina e a mitoma, mano. Não, aí vai ser um mitoma. Alguém tem que fazer alguma coisa... Mitoma do mitoma, essa língua dele. Tinha que dá, que dá. Alguém tem que fazer alguma coisa pelo mitoma, né? Já que a EA não fez. É. Claramente, temos um descaso com mitoma aqui. É, tô tentando, mitoma, eu tô tentando. Mitoma! E jogadora que tu pegou, qual tu achou mais legalzinha? Fotinha aqui. Vai, bonitinha, vai. Sendo sincera, mais bonitinha. Ah, Marta, né? Por que a Marta? Você perguntou qual é mais bonitinha? A Marta, né? Tem mais... É... Chegada minha. Entendi, eu pensei que tinha sido a Smith. Nem lembrava da Smith. Falou que teve uma conexão com ela. Já acabou. Já acabou, já é. Então a Marta é a nova. É a nova, nova, das novas. Yes. Ó, se a gente olhar, o time da treinadora, da Sanjiola, ótimo. Ótimo. Teve duas cartinhas só abaixo de 80. Aqui foi a Célia e o Sugawara. E o resto foi pra 80 pra cima, ó. 88 classificação geral. A gente... Eu não tô contando o trozamento, mas a gente grava a classificação. Ficou bom. Acho que é um bom início. É uma boa volta no canal. O que vocês acham disso? É isso. É isso. Comenta aí. Ah, se vocês querem vídeos com a treinadora, a Sanjiola, outro tipo de vídeo, precisa ser draft. Sei lá, qualquer coisa de futebol aí. Manda no meu Instagram. Sanjerini. Pode ser. Não, bota aí nos comentários. Se vocês tiverem ideia, manda nos meus comentários. Isso aí. Vamos fazer agora uma homenagem pra treinadora. Bato palmas pra ela. Todo mundo batendo palmas aí. Tô escutando, tô escutando, tô escutando. Todo mundo. Caraca, hein? Muita gente. Espero que ela continue no canal agora, né? Ah, também. Então, foi legal. Tava com saudade. Tava com saudade. Tava com saudade. Tava com saudade.